E aí, pessoal, beleza? Estamos começando mais vídeo aqui no Caos e Baixão Zolar, e tô aqui no bar do Z2 tomando o meu Guaraná, mano, porque hoje o meu amigo Falcão acabou de chegar, mano, hein, Falcão, beleza? Beleza, mano. E aí, essa marroquiceu aí, mano, cor dourada, essa aqui ficou louca, hein, mano, ó, minha laranjada é um laranja mentalizado, né? Aham, exatamente. E ficou, ó, ficou muito louca, hein, mano, olha só a nossa aqui, a marroquiceu, ii, vixi, a viatura logo passando. Cara, ainda bem que a gente não ligou o som, se a gente tivesse ligado, os caras, certeza que a gente ia encolar aqui, ó. Olha só aí, vocês, qual as a marroquiceu que vocês acham mais legal e que tá mais rebaixada? Deixa aí nos comentários do vídeo, beleza? E aí, Falcão, vamos fazer o seguinte, mano, vamos lá no bar do Zé... Eita, o guicho bateu ali, ó. Eita, vixi, nossa, uia. Caramba, velho, que ele bateu. Caramba, o guicho bateu, mano, nem vi, velho. Caramba, mano. Caramba, mano. Vamos lá pro... Então, rolei lá no bar do Zé 1, mano, vamos ligar o nosso som lá, eu acho que lá vai ser top, hein. Bora. Bora, vamos lá, vamos lá. Andando aqui com os nossos parceiros aqui, ó. Mandando aqui de boa. Vira agora aqui a direita, ó. Vamos lá, moleque, vamos andando. Cadê o parceiro? Tá vindo? Ah, tá vindo aí, mano, bora o rachinha antes. Vamos daqui até o final. Daqui até o final, daqui mesmo, ó. Bora. Bora, vamos. Ó, o racha aqui da... Das Amaral que debocha, não é que eu falo já, hein, beleza? Calma aí, eu tô... Pera aí, deixa eu... Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu alinhar aqui certinho. Aí, beleza, tá alinhado. Calma, calma, não falhei ainda. Calma aí, deixa eu só posicionar. Mas pera aí, mano, calma, não falhei ainda. Espera aí. Ó, deixa eu só me alinhar aqui junto com você, pra ficar igual. Calma aí, deixa eu te soldar. Aí. Ó, um, dois, três e já, valendo. Ó, vamos ver. Ó, as Amaral aqui, moleque, cheio dele, vão andar mais? Vão andar mais do que a minha? Passou, mano! Opa, caramba, só passou da minha, mano. Vamos voltando, vamos voltando agora. Cola aí, cola aí, vou voltando, vou voltando. Vamos ver agora. Ó, não é que eu falar já, hein? Vamos lá. Calma aí. Um, dois, três e já. Aí foi, ixi, saiu atrasado. Ah, saiu atrasado, mano. Não acredito, velho. Ixi, perdi. Pode frear aí, mano. Virar à esquerda aí, ó. Opa, lombada. Olha, mano, ó. Passando a milhão na lombada, velho. Eita, mano. Pior que, mano, se o carro travar na lombada, mano, tem que passar a milhão, ó. Tá vendo, ó? Senão o carro não vai. Pode virar à esquerda aí. Pode virar à esquerda. Aê, moleque. Vamos ligar o nosso som lá, pra nós ver. Ixi, cara. Eita, tomou uma coisa ali, ó. Eita, cadê esse comando, ó? Vixe, velho. E agora? Comando mesmo, ó. Eita, velho. E agora, hein? Vou andando de boa, mano. Vou andando de boa. Olha só o comando, velho. Vixe, mano. Opa, senhor. Bom dia, senhor. Tudo bom? Olha, desceu do veículo. Desceu do veículo? Ele e o meu parceiro? É, o dois. Beleza, beleza. Vou descer, senhor. Pois não? Habilitação e documento, por favor. Tá aqui, senhor. Tá aqui, ó. Vou pegar. Vou ligar. Vixe, mano. É agora, hein? Boa, hein, parceiro. É agora, hein, mano? Os caras estão vendo documento, ó. Vamos ver o que eles vão fazer aqui, ó. Minha, mano. Caramba, velho. E agora? Vou fazer igual ali, ó. Opa, senhor. Opa, tá tudo certo aqui, mano. Tudo certo, senhor? E aí, a gente pode seguir viagem? Mas o único problema é que esse carro tá muito baixo. Tá muito... É, senhor, porque é de fábrica mesmo, senhor. Isso é a versão de rua. Essa não é a versão ralinha desse carro, não. E esse som aqui? Qual que é a situação dele? E esse som aqui? E esse som aqui? Não, tem som não, senhor. Tem não, senhor. Tem som não. É lona, senhor, é lona. Eu vim, hein. Viu não, senhor? Viu não. Eu vim, eu vim. Viu não, senhor? E aí, senhor? A gente tá liberado? Eu tenho desafio pra você. Qual que é o seu desafio, senhor? Se você não passar dessa lombada aqui, nós vamos vir cheio de carro aqui. Sério? Agora que você passar, você pode vir viagem. Vixe, cara, e agora, mano? Aí, Falcão, quer ser o primeiro? Com certeza. Beleza, vai lá. Vamos ver, vamos ver, moleque, ó. Vixe, tem que passar nessa lombada aqui, mano. Vamos ver, ó. Se liga. Se é que ele vai passar ou se é que ele vai travar, mano. Ó, vamos ver, vamos ver. Ó, passou? Passou, passou, mano. Vixe, velho. Caramba, agora é minha vez, hein. Vixe, aí, senhor, posso ir embora? Ué, vou ter que passar aqui, né, meu tio? Vou ter que passar. Vixe, acho que meu carro não vai passar, não, velho. Meu carro não, mano, não vai passar. Quer ver? Vamos pegar o gicho de se posicionar ali. Ó, vou tentar, ó. Vamos ver se é que vai passar. Não, não vai passar, certeza. Ó. Travou. Falei? Travou, mano. Vixe, velho, e agora, mano? E aí, senhor, o que vocês vão fazer agora comigo? Ó, mas vamos... Vai guinchar meu carro, senhor? Vou guinchar. Ixi, velho, e agora, mano? Aí, senhor, vai guinchar meu carro não que eu vou dar fuga, viu? Eu vou dar fuga. Bora, 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 mano. Bora, velho. Ó, chamei na seta, hein. Os caras estão vindo, mano. Olha só, moleque, ó. Molha pra trás, mano. Ó, o Ixi tá indo atrás de mim e do meu parceiro, mano. A Maria Mauro chega a estar balançando, que ela tá tão rebaixada, ó. Se liga. Deixa eu olhar pra trás de novo. Ó. Ó lá o meu parceiro, tá fechando as viaturas, ó. Ó lá, ó. Não estão deixando passar, não, ó. Se liga. Olha. Ah, moleque, tá vindo as viaturas, mano. E agora, velho? Opa. Vamos ver. Opa, mano. O carro tá muito baixo, velho. Muito baixo, ó. Olê. Passou direto, mano. Opa. Vamos, 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 vamos. Opa, passou. Eita, acabaste sem querer. Ixi, mano, ixi, mano. O carro não quer ir, mano. O carro não quer ir, velho. Valeu, valeu, valeu. Ixi, tem que ligar a suspensão. Mano, tem que sair aqui do restaurante, mano. Bora, bora. Vem, 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 mano. Vem, mano. Ixi, mano. E agora, velho? Olha o que dá, mano. Senão eu vou tirar o pneu, hein. Olha. Tirar o pneu, hein, mano. Ó. Ó. Um. Ó. 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 Ixi, cara. Deu um. Agora deu um. Ó. Opa. Vamos lá, vamos lá. Ixi, bração, mano. Olha lá, ó. Não vai pegar, não, hein. Vai pegar, não, hein. Ixi, cara. Estamos de amarok, moleque. Opa. Freia. Ó. Um, dois. Três. Olha lá. Ixi, passaram direto, mano. Ah, não vamos pegar, não, hein, mano. Aqui, vamos pegar aqui, ó. Para acelerar tudo, ó. Quer ver? Eita, cara, cara. Vai se cortar meio sem freio. Ó. Será que eles me viram? Ixi, quase eu brinca. Eita. Opa. Para o cidadão. Opa. Fuga de ré, fuga de ré, hein. Fuga de ré, hein. Dois. Três. Ó. Fuga de ré, hein. Fuga de ré, hein. Opa, calma, calma. Ó lá. Bração, bração, bração. Bração. Opa. Ih, passou direto, mano. Ó lá, ó. Ó as 20, moleque. Mano, esse aqui tá difícil, hein. Eu tenho que tentar me esconder aqui o mais rápido possível. Tá vendo, ó. Ó lá as 20. Ih, vixi, bateu. Mano, batiram pro parceiro ali, ó. Eita, cara. Quase que eu bati aqui, ó. Ixi, chegou. Colou, colou. Colou. Vamos ver o que eu vou fazer agora, mano. Pior que o meu carro tá aí... Mesmo assim, ele tá abaixo. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui, ó. Aí, fui certinho, ó. Ó lá, ó. Tá vendo, ó. Virei certinho. Vem o que eu vou fazer aqui agora. Ó, vamos ver. Freia. Vamos lá. Será que é só um assalto que tá atrás de mim? Eita, mano. Ixi, mano. De frente, mano. Ah, não acredito, velho. Vamos lá, vambora. Vamos acelerando. Ixi, cara. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu ver. Ixi, agora eles estão lá atrás. Aproveitar, aproveitar. Epa. Vamos ver como é que eles estão vindo, ó. Vai bater, ó. Ixi, bateu. E, mano, eu passei o correndo atrás junto também, ó. Se liga. Eita, agora... Mas parece que apareceu mais uma viatura. Será que é mais uma? Vamos lá. Vamos acelerando tudo aqui, ó. Cara, agora é a hora de eu me esconder, mano. Agora é a hora. Será que é a hora? Eita, nossa, o capação, mano. Olha. Eu nem vi de onde que veio, mano. Caramba, esse cara veio de onde, velho? Toda vez que eu olho pra trás, sempre veio um, mano. Será que a gente conseguiu dar fuga agora? Opa, freia. Agora é fuga, mano. Agora eu acho que é fuga, hein. Não tenho certeza. Ó, agora é fuga, moleque. Viu pra cá, é fuga. Ó. Olhar pra trás. Olhar pros lados, olhar pro outro. Será que o meu parceiro conseguiu também dar fuga, mano? Será, moleque? Será? Ó. Aqui, moleque. Aqui é o que os caras não acham mais, não. Ó. Opa, opa. Calma, calma. Aê, moleque. Aqui não acham mais, não, mano. Aqui não acham mais, não. Porque nós é o rei da fuga, velho. Conseguimos, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Tamo junto. É nóis. Quiserem mais vídeos como esse? Deixem nos comentários. Valeu.